. Operação deixa mortos no Chapadão e Cidade de Deus, Rio tem 12 baleados e 6 mortos desde sexta-feira. . Operações da Polícia Militar deixaram 4 mortos neste sábado no Complexo do Chapadão, na Zona Norte, e na Cidade de Deus, na Zona Oeste. Já chega a 12 o número de baleados e 6, o de mortos no Rio em menos de 24 horas. . De acordo com a PM, 3 suspeitos foram baleados durante troca de tiros no Chapadão, em Costa Barros. . . Williams Paulo Souza de Almeida, de 24 anos, Pablo Ferreira de Oliveira, de 19, e Vadumir Souza da Conceição, de 20, foram levados ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. . . Arroba Pimer já acaba de apreender mais uma arma de guerra no número Rio de Janeiro. . . Dessa vez, o número Fuzil foi apreendido durante uma ação do Grupamento de Ações Táticas, GAT, do número 41 BPM, no Complexo do Chapadão, Zona Norte. . . Em breve atualizaremos as informações. . 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 Em outro confronto na Cidade de Deus, dois suspeitos foram baleados durante o confronto. Um deles morreu. A PM prendeu quatro homens e apreendeu uma pistola e drogas. Arroba milícia e tráfico na Praça Seca. Desde a tarde desta sexta, a região da Praça Seca, na zona oeste, tem registrado intensos confrontos armados entre grupos de milicianos e traficantes que disputam o controle do território. A vítima mais recente do conflito é uma mulher de 39 anos atingida no por volta das nove horas deste sábado. Sexta, dois homens haviam sido baleados por volta das 20 horas na porta de um supermercado também na Cândido Benício, que é uma das principais vias do bairro. Um deles foi Davi Grigiorio, que chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento, UPA, de Madureira, mas não resistiu ao ferimento. A outra vítima foi identificada como Wellington Aurelio Castro, de 25 anos, que foi socorrido para o Hospital das Clínicas de Jacarepaguá e operado durante a noite. Pelas redes sociais, nesta manhã de sábado, moradores da região relataram que os tiroteios recomeçaram. A PM informou que reforça o policiamento na região. Rouba assalto na Avenida Brasil. Ante a madrugada, na Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade, o conflito fez mais uma vítima. Um jovem de 21 anos identificado como Emanuel Octavio de Oliveira Rezende foi baleado na cabeça numa tentativa de assalto, na altura de Bangu, na zona oeste. Segundo informações da polícia militar, Emanuel é fotógrafo e estava sozinho em seu carro. A corporação informou que o jovem foi abordado por criminosos, mas não soube informar mais detalhes do crime. A vítima foi socorrida para o Hospital Municipal Albert Schweitzer. Arroba morto na Rocinha e PM baleado em Itaburaí. A noite foi violenta também na Rocinha, favela na zona sul da cidade, em São Conrado. Segundo informações do 23º BPM, Leblon, duas pessoas foram atingidas durante uma troca de tiros entre criminosos e PMs da UP na comunidade. Uma delas morreu. Além das duas vítimas na zona sul, um policial militar foi baleado na cabeça após reagir a uma tentativa de assalto em Itaburaí, na região metropolitana do Rio. O militar foi socorrido e levado para o Hospital João Batista Cafaro. Segundo a polícia militar, o policial estava em uma lanchonete no bairro Manilha quando foi abordado por dois homens que passaram pelo local em um carro prata. Ele entrou em luta corporal com os assaltantes, foi atingido por um tiro na cabeça e teve a arma levada pelos bandidos. O policial foi socorrido por testemunhas que estavam na lanchonete.